Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 6 minutos e a gente segue aqui com as nossas entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Você que tem doutorado, fica ligado, TV em Tempo, eleições 2018. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a candidata Vanessa Graziottin do partido PCdoB, ela que foi eleita vereadora por três mandatos, deputada federal e atualmente está na presidência da Procuradoria Geral da Mulher no Senado Federal. E esse ano concorre a reeleição ao Senado Federal. Ela já está aqui e eu vou sentar com ela para conversar. Tudo bom, candidata? Tudo bem, Márcia? Olha, a gente vai conversar e vou explicar para você que está aí do outro lado, falar para a candidata e relembrar para você que está aí do outro lado. A gente tem um cronômetro aqui na frente com 15 minutos, que são os 15 minutos que a gente conversa sobre as suas propostas. Propostas estas fornecidas pela assessoria, como todos os outros candidatos. A gente conversa com o candidato, pede que o candidato nos responda com a proposta, se de acordo com os projetos dele. E no final dos 15 minutos, ela tem mais um minuto para fazer suas considerações finais, tá bom? Então vamos lá, cronômetro na tela. Candidata, muita gente tem dificuldade de entender exatamente qual é o trabalho do poder legislativo, qual é o trabalho do poder executivo. E a gente tem conversado muito com os candidatos ao Senado para que eles nos tragam soluções sobre todos esses sofrimentos que a gente tem enfrentado. Uma das suas propostas é que a senhora foi autora do projeto de lei que garantiu vacinação contra o HPV. Esse é o momento em que o Senado colabora com a saúde do Estado? Olha, o parlamento tem essa função também, além de legislar, de aprovar as leis, fiscalizar o poder executivo, o parlamento, o parlamentar, ele tem a função de ajudar a sua cidade, ajudar o seu Estado em todas as políticas públicas, mas, sobretudo, na área da saúde, na área de educação, na área de infraestrutura. E eu tenho tido muito orgulho de ter apresentado projetos tão importantes e projetos que depois se transformaram em lei. O do HPV, por exemplo, que você cita, nós tínhamos dois projetos tramitando no Senado Federal, eu, quando era deputada ainda, e a então senadora Ideli Salvate, de Santa Catarina. E foi a partir daí que nós conseguimos que hoje, já há algum tempo, mas hoje, todas as meninas, e também a partir de agora os meninos, eles são vacinados contra o HPV. O que significa isso? Daqui a alguns anos, nós não vamos mais ouvir falar de mulheres morrendo de câncer de colo de útero. Então, isso é algo que talvez muitas e muitos ainda não se tocaram para a importância disso. Uma vacina que era muito cara, ela era usada apenas em clínicas particulares e hoje, as meninas, antes da idade ativa, sexual ativa, elas se submetem a essa vacina, se imunizam, e os meninos também. Então, olha que maravilha, daqui a uns anos a gente, ninguém mais vê, a gente não vê nenhuma mulher mais doente ou perder a vida por conta de câncer de colo de útero. A senhora foi uma lutadora, a gente viu aí, lutou muito, inclusive sentou lá na mesa do Senado para não ser aprovada a reforma trabalhista, e uma das suas propostas é reverter os efeitos dessa reforma. A senhora ainda tem, acredita que isso pode ser revertido? Acredito, eu tenho muita fé e esperança. Aliás, o que deva mover todos nós, mover todos nós, é exatamente a fé e a esperança, e transformar essa fé e essa esperança em luta, não é? Nós trabalhamos muito no Senado Federal para que essa reforma não fosse aprovada, porque ela é muito ruim, ela prejudica todos os trabalhadores, as trabalhadoras, e prejudica o próprio país, ela destrói a previdência social. A partir do momento em que ela legaliza a possibilidade de qualquer trabalhador, de qualquer empresa, ser contratado não mais com carteira assinada, mas ser contratado como se fosse uma pessoa jurídica, que é a pejotização que nós falamos isso, vai cair muito a arrecadação da previdência social. Mas a pessoa jurídica não paga também? A previdência também não recolhe? A pessoa pagaria se ela tiver um bom salário. Agora imagina você, alguém que ganha um salário mínimo por mês, sendo contratado como pessoa jurídica, com nenhum direito, nem de férias, nem de décimo terceiro, porque ela deixa de ser empregada e passa a ser um prestador de serviço. Você acha que ela vai tirar 11, 12% do seu bolso, do seu salário para pagar a previdência? Não paga, não paga, porque o que ela ganha mal dá para se sustentar e sustentar a sua família. Então nós, as mulheres senadoras principalmente, olha Márcia, nós somos minoria, não só no Senado, mas no Parlamento como um todo, na política brasileira, nós ocupamos em média 10% das cadeiras só do Parlamento. Entre os 81 senadores somos 12, éramos 12 mulheres naquele período. E a metade das mulheres, nós sentamos à mesa do Senado, tentamos uma negociação para barrar pelo menos a parte da reforma que tira a proteção da mulher, porque a lei que nós tínhamos garantia uma proteção de que toda mulher gestante e lactante não trabalhasse em lugar insalubre, mas recebia como se estivesse trabalhando. Nós perdemos isso. Ocupamos um dia inteiro a mesa, mas eles passaram o trator por cima de nós, alegando o quê? Que o presidente, esse Michel Temer, mudaria a lei através de vetos e medida provisória. Mentira, não mudou a lei. Então, nos cabe a partir de agora, e nós já fizemos isso desde a sanção da lei, fazer um grande movimento para revogar isso. Agora, é bom que todos saibam, e todas, nós vamos ter a possibilidade ou não de revogar, de mudar essa lei, Márcia, de acordo com quem vencer as eleições. Eu estava vendo aqui essa reportagem da menina que foi morta, gente, isso é de cortar o coração. Quando a gente fala e nós aprovamos a lei do feminicídio, é isso, porque meninas, mulheres, morrem pelo simples fato de serem mulheres. Não há razão nenhuma da agressão, da violência, apenas por elas serem mulheres, e muitos homens ainda acharem que elas são sua propriedade, objeto de desejo a quem eles podem dispor da forma que queiram. Então, quando nós aprovamos a lei do feminicídio, Márcia, eu digo isso com muita segurança e sinceridade. Os nossos colegas ficavam rindo, eles não votaram contra, mas a grande maioria discordava disso, que absurdo, nós vamos ter que agora aprovar uma lei do homicídio. Não, a gente dizia, não, o homem não morre pelo fato de ser homem. Homem morre por qualquer outra razão. Mulher, lamentavelmente, morre pelo simples fato de ter nascido mulher. Então, nós precisamos nos unir e fazer com que a nossa presença menos minoritária nos ajude a enfrentar esses inúmeros problemas que nós temos, seja na saúde, na violência, na educação, no mercado de trabalho, que a gente ainda ganha menos. Como é que a senhora consegue trabalhar lá no Senado o fortalecimento de programas como Mais Médicos, farmácia popular, a medicação é extremamente cara, ninguém abate no imposto de renda a medicação. Se você ganha 10 mil e gasta 8 mil com remédio, vai ter que pagar o imposto, os 27% lá, de acordo com a tabela progressiva. Então, como é que a senhora vai trabalhar isso para poder fazer com que a saúde, medicamentos sejam mais acessíveis? Então, eu sou farmacêutica, né? Então, eu sei de dentro, não só porque sou parlamentar, mas por ser profissional da área de saúde, de que você não tem uma assistência à saúde completa, integral, você não fecha o ciclo, se você não garantir a assistência farmacêutica aos pacientes. E garantir a assistência farmacêutica é garantir o acesso ao medicamento. Eu acabei de vir agora, Marcia, lá de uma caminhada no Santo Etelvina. Eu fui muito parada na rua e por pessoas de idade mais avançada, principalmente, sabe fazendo o quê? Pedindo medicamentos. Dizendo, olha, a dificuldade, o que adianta ir num médico, às vezes até fazer um exame, aí sai de lá com a receita e não tem dinheiro para comprar aquilo. Aí eu perguntei de um senhor já com a idade bastante avançada, cadê aquela farmácia popular que tinha aqui no bairro de Santo Etelvina? Ele disse, pois é, senadora, fechou. Eu disse, lamentavelmente, nós tínhamos, Marcia, até o governo do presidente Lula, Dilma, nós tínhamos farmácias populares no Brasil inteiro que garantiam medicamentos, principalmente de uso contínuo, a um real. A um real. As pessoas carentes, não é? Fecharam todas as farmácias populares. O programa que tem farmácia popular, nessas farmácias comerciais que a gente vê, também está sendo extinto. Então, é lamentável. Quando a gente critica, por exemplo, a emenda constitucional 95, que limita os gastos em saúde, em educação, em infraestrutura, é isso que nós estamos criticando, porque essa emenda leva à falta do medicamento, do acesso das pessoas ao medicamento, leva à falta do médico. O programa Mais Médicos está parado. E, olha, é um programa para nós aqui do Amazonas, assim como é o Luz para Todos, um programa, assim, fenomenal, porque muitos dos nossos caboclos indígenas que vivem no interior nunca tinham tido um atendimento diretamente com o médico, quando muito com um profissional técnico em saúde. Então, isso eles estão destruindo. E é exatamente isso que nós temos que trazer de volta. E o momento é agora, é votar certo nessa eleição. Como é que a senhora vai continuar o trabalho de asfaltamento da BR-319? A gente vem acompanhando aí toda essa problemática, ela já está aberta, só que falta uma série de certificações, uma série de documentos do IBAMA e tudo para poder tentar autorizar aquilo ali. Vai ter fim essa história? Márcia, nós fizemos agora, há umas três semanas, praticamente, uma audiência pública no Senado Federal, em que nós convocamos três ministros de minha iniciativa. Convocamos, não convidamos, ministro dos transportes, do meio ambiente e ministro da justiça. Para tratar do assunto BR-319, compusemos um grupo de trabalho em que o Senado faz parte desse grupo de trabalho para ver como nós agora, então, não é nosso trabalho do legislativo executar obras, mas nós vamos acompanhar agora ali, para e passo, para ver se sai. Agora, é lamentável que isso tenha acontecido, porque nós tivemos um ministro, nós tivemos um ministro à frente do Ministério dos Transportes que nada fez, prometeu, promoteu, prometeu e nada fez, aliás, não foi só no período em que ele foi ministro, o partido, aqui ele pertence, que dirige, coordena o Ministério dos Transportes há muito tempo e por que não fez? Falta de recursos não foi, porque haviam recursos, recursos foram disponibilizados todos os anos, suficientes para recuperar. O problema é que não teve a capacidade de dialogar dentro do próprio Poder Executivo com os demais ministérios, porque você não pode, dentro de uma casa, chegar e decidir, eu vou mudar a porta de entrada. Não, você tem que conversar com os demais que moram também naquela casa, que vai mudar a porta, a fechadura e tudo mais, para você conseguir. Mas não, lamentavelmente, não teve essa capacidade e até hoje nós sofremos, padecemos pela falta do asfaltamento da BR. Mas eu creio que até 2019 a gente consegue destravar essa burocracia ambiental, eu digo burocracia, porque é burocracia, porque todas as precauções ambientais já foram adotadas, existem várias áreas de preservação no entorno da BR, então eu espero que agora em 2019 a gente consiga resolver. Zona Franca, a gente levou um golpe, não foi bem um golpe, né? Foi um golpe. É, porque foi desfeito, a gente queria tirar lá os nossos incentivos dos concentrados, mas dentro do trabalho do Poder Legislativo conseguiu retornar com isso. Como é que a gente vai fazer para manter a Zona Franca fortalecida e evitar futuras agressões como essa que a gente teve? Márcia, nós ainda não revertemos este ataque do Michel Temer à Zona Franca de Manaus. O que nós fizemos até agora, eu apresentei, porque foi golpe, por quê? Porque o presidente, na calada da noite, sem falar com ninguém, nem com o governador do Estado do Amazonas, nem com os senadores, com ninguém, ele assinou um decreto retirando incentivos fiscais de todo o segmento de produção de concentrados de bebidas, refrigerantes, sem comunicar nada a ninguém. Então isso, na minha opinião, é um ataque, mais do que isso, é um golpe. E eu imediatamente percebi que isso era ilegal, por mais que a lei lhe dê poder de ampliar ou diminuir tributos por decreto, mas em relação à Zona Franca, ele não pode legislar por decreto, porque a nossa proteção é constitucional. Então eu entrei com um projeto de decreto legislativo para anular essa decisão presidencial e nós conseguimos aprovar no Senado, nos juntamos, eu, senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, e aprovamos no Senado Federal. Entretanto, falta votar na Câmara dos Deputados ainda. Então a gente espera, o presidente da Câmara enrolou todos os deputados, dizendo que votaria na primeira sessão do esforço concentrado e não votou. Mas eu espero que a gente tenha força e consiga derrubar isso, esse ataque, mais um, contra a Zona Franca. Ou seja, lá atrás, quando eu dizia, Márcia, eles estão tirando uma presidente do poder, eles querem assumir o poder, não é para melhorar nada, não é para acabar a corrupção, é simplesmente para acabar com os programas sociais, com os direitos do povo, e quem muito vai sofrer com isso é a Zona Franca de Manaus. Lamentavelmente, isso está aí. Nenhum respeito, nenhum compromisso com a gente que vive aqui. Não bastasse termos o maior índice de desempregados do Brasil, o Estado do Amazonas, já chegamos a beirar 20%, ele ainda com uma única medida, um único decreto, ele quer desempregar mais 14 mil pessoas, ou seja, 14 mil famílias. Lamentável, então continuamos lutando contra ele. Quais são seus projetos para direitos às mulheres, empoderamento, salários iguais, tudo aquilo que a gente briga todos os dias, para poder chegar aos cargos de maior poder, os cargos, os melhores cargos, os melhores salários? Então, empoderamento por quê, Márcia? Eu acho que nós, da bancada, nós deixamos isso muito claro. O empoderamento da mulher, o que significa? A mulher não apenas estar trabalhando na empresa A, mas ela participar da direção daquela empresa A. Ela não estar apenas sendo professora ou técnica de um colégio, ela poder estar na direção daquele colégio e não poder votar somente, mas também estar lá presente, ao lado dos homens, fazendo a legislação. Então, se a gente consegue colocar as mulheres nos espaços de poder, naqueles espaços de decisão, ministérios, secretarias, câmaras de vereadores, assembleia, senado, nós vamos ajudar a legislar com um outro olhar. Aquele olhar que sente, não é que conhece, mas que sente na pele que é preciso de políticas públicas para acabar com a discriminação que nós sofremos ainda. Lamentavelmente, nós vimos o caso da menina e, por outro lado, nós temos os indicadores estatísticos terríveis. Apesar de termos um nível de escolaridade maior do que os homens, Márcia, a gente ganha 25% a menos, muitas vezes por trabalho igual. Nós não temos a proteção do Estado, a maternidade que nós deveríamos ter. O Estado brasileiro não nos garante condições para nos desobrigar dessa tripla jornada, porque a mulher hoje, ela faz o quê? Antes dela sair de casa para trabalhar, ela lava, passa a cozinha, limpa, cuida da criança, faz tudo. Aí sai para trabalhar, aí volta, faz tudo de novo, quase que com exclusividade. Nós não somos remuneradas por esse trabalho doméstico. Então, o que nós precisamos? Pelo menos do amparo do Estado brasileiro, no sentido de garantir escolas de tempo integral para nossos filhos, as nossas filhas, de garantir a creche com que a gente tanto precisa. Então, isso tudo vai permitir com que a mulher esteja mais disponibilizada, não só para atuar no mercado de trabalho, mas também para ter uma vida social mais significativa, participar dos seus sindicatos, participar do parlamento. Então, essa é a nossa luta, construir uma sociedade de iguais, entre homens e mulheres, que ambos trabalhem, mas ambos sejam respeitados. Dois segundos, acabando. É por isso que quando eu chego em casa, eu só faço misto. Todo mundo brinca comigo que eu faço só misto. Se eu ficar em casa ainda para poder fazer comida, eu não faço, porque a gente quer chegar para ler um livro e não consegue. Vamos lá, me dá o horário aqui, 11 horas e 23 minutos. Eu quero zerar de novo, coloca de novo um minuto ali na tela, por favor, ou aqui no retorno da candidata e ali na tela. E nesse momento ela vai ter um minuto para fazer as considerações finais. E você que tem do outro lado, fica ligado aí. Pode começar, senhora. Primeiro, agradecer a oportunidade que nos dá a Rede em Tempo de Comunicação, cumprimentar você, Márcia, todos e todas que nos ouvem, e dizer que nós estamos há poucos dias de tomar a decisão mais importante nas nossas vidas. A gente não vai escolher só quem vai governar o país, quem vai nos representar no parlamento. Nós vamos escolher qual é o projeto que nós queremos para todos nós. E eu estou aqui a defender aquele projeto que garante, é uma política de respeito às mulheres, aquele projeto que garante que um filho de um operário, de um agricultor, de um pescador, uma filha de uma empregada doméstica tenha o direito de entrar numa universidade e sair de lá com um diploma de curso superior. Eu tenho trabalhado muito no Senado, eu tenho defendido muito a Zona Franca, mas com toda a minha garra, mesmo porque na vida a gente não consegue nada com passividade, a gente consegue tudo lutando e lutando muito. Então eu tenho dado muito de mim no sentido de garantir empregos, fortalecer a Zona Franca, defender o nosso Amazonas. Por isso eu estou aqui pedindo apoio para que a gente possa continuar a luta, que não é minha, das mulheres e do Amazonas. 11 horas e 24 minutos. Candidata, muito obrigada por ter vindo hoje. para poder responder mais uma vez as nossas dúvidas e comunicar com a gente todo esse trabalho do Senado. Muito obrigada. Obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, vamos lá trazer uma dica do Valdir, do hipermeno. Vamos lá falar de qualidade de vida. Fala, Valdir. Alô, Márcia. Deixa que eu falo sim do hipermeno. Aliás, não sou eu que vou falar do hipermeno. Vamos ouvir a dona Astro Gilda. Dona Astro Gilda, como é que a senhora estava antes de tomar o hipermeno? O que a senhora exatamente sentia? Eu sentia muita fraqueza, eu não tinha coragem para nada. Só vivia deitada, dormindo. Depois que eu passei a tomar o hipermeno, aí eu comecei a me sentir bem. E hoje eu estou ótima, graças a Deus. Estou bem disposta. Eu tenho 63 anos, mas hoje eu me sinto uma jovem de 15 anos. Com força, coragem e disposição para tudo. É o mesmo problema pelo qual você vem passando. Tem dificuldade para sair da cama logo cedo. E para sair deste sofá é uma luta. Tem que chamar até um guincho, porque você tem dificuldade. Na hora do banho você não consegue. Para baixar então é uma luta. Está na hora de tomar hipermeno. E ele está em promoção. Ligando agora, você leva dois frascos por R$ 100. O telefone está na sua tela e recebe em casa. 9-9400-0058. Repetindo o telefone. 9-9400-0058. Ligue agora. Ou corra para a loja. A loja fica na Avenida Floriano Peixoto, 215. Fica em frente ali a Bemol da Floriano Peixoto. Obrigada, Valdir. 11 horas e 26 minutos. Olha essa notícia que eu vou trazer para você. Dois irmãos começaram a brigar. Um porque estava bebendo bebida alcoólica e o outro reclamando que ele ficou agressivo. Sabe o que acabou? Acabou em morte. O negócio acabou em um dos irmãos mortos. E quem vai trazer o destaque dessa história para a gente aqui e contar o que aconteceu é a Meia Chapiama. Meia? Pois é, Márcio. Uma situação triste e chocante aconteceu na noite desta quarta-feira. Os dois irmãos moravam aqui nessa casa, na Rua da Paz, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Era por volta de meia-noite quando eles conversavam e bebiam. Fernando e Francisco. Um de 49 e o outro de 57. Francisco teria se alterado em um determinado momento da discussão e teria agredido Fernando até a morte. Ainda não se sabe o que motivou essa discussão entre os dois. Mas o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o Francisco, suspeito de ter matado o irmão, acabou fugindo. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Cachaça, né? Cachaça, bebida exagerada. Os dois foram resolver seus problemas bêbados e olha aí o resultado que aconteceu. Um deles acabou morto e o outro está foragido. E está, além de ser procurado por homicídio, pelo homicídio do irmão. Olha só que peso, que peso. Vamos para o intervalo com essas imagens, 11 horas e 27 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Não, 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 não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não.